Ofertas de reinauguração da Drogaria Confiança. Papel higiênico Max, R$ 9,99. Sabonete por R$ 0,99. Apetiviton BC, R$ 9,99. Instamin líquido e comprimido, R$ 4,99. Xampu seda, R$ 7,99. Sabonete líquido granado, R$ 16,99. Leite ninho fases 1 mais, R$ 27,99. Leite ninho forte mais, por R$ 12,99. Frauda personal jumbo, R$ 17,99. A economia de verdade é aqui, na Drogaria Confiança, a mais popular. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.